Boa tarde, tudo bem com você e com a sua família? Mais um SBT e você está no ar. Meio dia em ponto, hora do almoço e hoje nós vamos conversar sobre a tecnologia e as crianças. Você aí de casa está almoçando agora, ligadinho aqui no SBT e você, mas me fala, seu celular está aí do seu lado? E as crianças, elas estão almoçando, só almoçando ou elas estão fazendo alguma coisa junto? Elas estão com o tablet, estão com o celular, elas estão só fazendo aquilo que elas devem fazer? Ou elas estão conectadas ao mesmo tempo? Olha, segundo pesquisas, crianças entre 3 e 5 anos já sabem como assistir o seu desenho predileto no celular, mas elas não sabem amarrar os sapatos sozinhas. Olha que coisa, né? Outras pesquisas também mostram que as crianças ficam em média 2 horas conectadas, seja assistindo o seu desenho predileto ou jogando. No caso das brasileiras, o levantamento apontou que 97% das crianças entre 6 e 9 anos usam a internet. Bom, quase 100%, né? E 54%, metade, já tem perfil no Facebook, mesmo sendo só permitido para maior de 16 anos. E se você aí de casa é mãe e acha que seu filho ou sua filha exagera na conectividade, você pode participar do nosso programa de hoje. Manda sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 17996197821. E bom programa para a gente! Manda sua filha exagera na conectividade, Pois é, a criançada está esperta demais e não tem como, né, gente? Eles já nasceram nessa era da tecnologia. Não tem como a gente tirar isso deles, mas tem como a gente limitar. Tem como a gente ficar esperta e ver se isso está sendo bom ou mal na vida deles. E eu já estou com as nossas convidadas aqui do SBT e Você, a Eliane e a Júlia Regassi. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo bem, Julinha? Tudo. Boa tarde para você, seja bem-vinda, viu? Gostou daqui? Gostei. Gostou de conhecer o SBT? Gostei. Muito bem. E estou aqui com a Thaís Emília, psicopedagoga. Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bem. Obrigada, boa tarde, viu? Boa tarde. E, gente, vamos conversar sobre isso, sobre a tecnologia, porque, olha, eu nasci numa era que não tinha tecnologia e a vida era bem diferente, vamos combinar, né? Quem está em casa e tem para lá dos seus 40 vai combinar comigo também que a vida era bem mais difícil por um lado, mas bem mais gostosa por outro lado, né, gente? Muito mais. Vamos lá. Você assistia desenho? Você via muito desenho? Não assistia muito, porque na época, eu já tenho 42 anos, era TV preta e branca ainda, então os pais regulavam um pouco, o desenho era só aquela meia horinha e acabou, então era tudo muito regulado, né? Mas a gente se divertia do nosso jeito, né? Muito, nossa. A gente inventava maneiras de se divertir mesmo sem ter a tecnologia. Brincadeiras hoje que não existem mais, né? Era gostoso. Era maravilhoso. Tem algum desenho, você lembra, na televisão, assim, que te marcou? Eu gostava muito do pica-pau amarelo. Pica-pau, era todo mundo, né? Eu assistia do pica-pau amarelo. Acho que o pica-pau foi o eleito, né? O melhor. Você brincava do quê, Thaís? Eu gostava muito de... Mas Thaís é novinha ainda. Ah, não. Eu gostava muito, assim, de jogar bola, bola queimada, né? Muito, assim, brincadeiras mais ativas, mais dinâmicas mesmo. Assistia pouco desenho e brincar na rua. Hoje já é mais complicado isso. Você tem quantos filhos, Thaís? Eu tenho três. Três meninos. Três meninos. Eles brincam na rua? Brincam em função do local que eu moro, mas porque é condomínio. Se fosse uma casa já na rua, eu já não teria coragem de deixar brincar na rua. Que coisa, né? Eu acordava, a primeira coisa que eu queria ver era se estava chovendo. Como é que estava o tempo? Minha preocupação era essa. Para poder ir para a rua. Que coisa, né? Sim. E eles nem aí gostam, mas... Eles brincam porque tem área de lazer, então eles ficam até tarde. Então, assim, acaba meio que incentivando ao brincar na rua. Mas se eu descuidar, eles vão querer ficar só no Playstation, no tablet, né? Ah, no celular. Pumbando no sofá. É bem isso. E você, Júlia? Você gosta de ver desenho? Gosto. Qual é o seu desenho preferido? A Bel para meninas. Que ela é muito divertida, vai de desafios, essas coisas. E você, aonde você assiste o desenho? Na televisão, no celular, no tablet? No celular. No celular. Você não acorda e vai correndo ligar a televisão para ver desenho? Não. Não. Você vai direto no celular? É, mas quando passa alguns desenhos legais que eu gosto na TV, eu assisto. Assiste. E depois, quando acaba da TV, vai para a rua brincar? Não, eu vou para o celular. Vai para o celular. Muito bem. E fica no celular à vontade, assim? Esse celular é seu? É. E você tem Facebook? Tenho. Tem Instagram? Não. O que mais você tem no celular? Eu tenho no WhatsApp. Você conversa no WhatsApp? Converso. Com quem? Com a minha mãe e com a minha família. Muito bem. E a sua mãe tem a senha do seu celular? Eu não sei. Você pode entrar no celular dela. Sou eu que faço os programas. Eu ou o pai, para poder ter acesso a todos os programas que ela mexe. Ela tem oito anos, né? Oito anos. Tá bom. Uma preocupação que a gente teve, ela só tem Wi-Fi na casa do pai. Tá. Por esse motivo. Ela não estuda, ela fica o tempo todo no celular. Entendi. Então, ela não escuta você falando, você pede para ela fazer uma coisa, ela não escuta. Ela fica o tempo todo no celular. Então, Wi-Fi só na casa do pai de final de semana. Quase 24 horas no celular. Aí, histórico, né? A mãe, sempre no histórico. As pessoas próximas no histórico. E vimos lá, e vimos lá, o primeiro beijo no YouTube. Bom, pronto. Como assim? Primeiro beijo, já começamos a ficar preocupada, né? E começamos a olhar, né? Os históricos com essa preocupação, sempre de estar perto. Entendi. Meu Deus do céu, primeiro beijo. Meu primeiro beijo. Tá, para saber como é que é. No YouTube. Você quis se informar. Está aqui, ó. O histórico. É a ADR, 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 mãe e filha. Júlia, agora e agora, para se defender do primeiro. Não foi você que entrou? Alguém mexeu no seu celular? Ah, eu acho que sim. É. Fala no microfone para a gente te ouvir. Alguém deve ter teclado alguma amiga sua, né? É. Entendi. É isso mesmo, né? Vamos salvar, Júlia? Deve ser. É, deve ser. Acho que sim, né? Afinal de contas, né? Oito anos é muito nova ainda para beijar na boca, né? É. É. Nem está pensando nisso ainda. Não imagina, né? Bom, e você aí de casa, hein? Será que você se lembra do seu desenho preferido? Ainda estou falando das maiores de 40. É, porque hoje em dia, gente, nem sei mais se tem os nossos desenhos. Será que passa aí? É, passa sim. Bom, nas ruas a Tati foi saber se tem alguém que lembra ainda dos desenhos. Bom, é gostoso relembrar, né, gente? Porque hoje em dia está tudo tão fluido, né? Vamos lá. A Tati foi conversar com os povos na rua. Vamos ver. A infância acho que é um dos melhores períodos da nossa vida, não é verdade? E quando a gente fala em desenhos animados, então, que marcaram nossa época, nossa, melhor ainda. O meu, o que eu mais gostava, Caverna do Dragão e Pica-Pau. Ei, cara, você gosta de pipoca? Adorava assistir. Tom e Jerry também era legal. Mas e a galera nas ruas? Quais desenhos marcaram época? E quem tem filho? Como fica hoje? São os mesmos desenhos? Mudou muito? Vamos conversar com o pessoal e descobrir tudinho. Ó, eu gosto muito do Pica-Pau, Ursinhos Carinhosos. São os desenhos, assim, que mais marcou, que eu mais assistia, né? Que hoje em dia as crianças não sabem o que é, nem lembram mais, eu acho. Já são outros, né? Já são outros, é. Mas eram desenhos muito bons, não é verdade? Sim, muito. Denner, conta pra mim, qual desenho marcou a sua vida? Desenho? Desenho. Pica-pau. Pica-pau? Fazer arte, né? Você gostava? Eu gosto. É? Eu gosto até hoje. E conta pra mim, como funciona? Você controla os desenhos que ele assiste ou você não deixa liberado? Ele assiste o que quiser? Como que é? Ele, né, ele geralmente, ele olha, se identifica mais com aquele, né? E a gente acaba acompanhando. Ele gosta, sempre pede aquele. Bom, eu tô com uma família aqui e agora eu vou descobrir. Qual foi o desenho animado que marcou a sua infância? A minha? Ah, o Popeye. Popeye? Eu assisti muito o Popeye. E o seu, qual marcou a sua infância? Os Thundercats. Thundercats? Verdade. Verdade. Qual desenho você gosta? Eu gosto é do... O Steven Universo. Steven Universo. Conhece, mãe? Não, por nome, não. Não? Não. E como que funciona? Você controla os desenhos que ele assiste? Porque os desenhos mudaram bastante, assim, da nossa época pra época dele. Sim, eu controlo. Como que você faz? Tem um lá que eu já proibi, que ele sabe, porque fala muito palavrão. Aí ele já sabe que não pode. Aí eu não... A gente coloca, né? Porque tem a senha, aí a gente não deixa assistir. Qual desenho que você gosta? Scooby-Doo. Scooby-Doo? Uhum. Tem no SBT, né? Tem. É. No Bom Dia. É o que você mais gosta? É o que eu mais gosto. Por que você gosta dele? Porque é mais ligado com mistério, é aventura. E eu acho que é mais legal, assim, não é tão criancinha e também não é tão adulto. E eu gosto tanto de desenho animado que resolvi virar um. Fiquei linda, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Que linda, Tati, em desenho animado. E olha, agora que a gente já matou um pouquinho da saudade aí, né? Que a gente já relembrou um pouquinho dos desenhos antigos. Thaís, o que a mãe pode fazer pra gerenciar um pouquinho, né? Falando dessa parte ainda ingênua dos desenhos, né? Que a Julinha também assiste pelo celular. Até os desenhos se modificaram bastante, né? Até a mãe falando ali, ah, tem desenho que fala palavrão. Tem desenho que é muito agressivo. O pica-pau da nossa época ficou tão ingênuo, né? Perto de alguns desenhos dos dias de hoje. Como que a mãe pode ficar de olho nisso até no desenho? Então, na nossa época, o pica-pau já era muito criticado em função da violência mesmo, que ele era muito agressivo e batia e tudo mais. E a gente vai vendo cada vez mais, tudo isso vai avançando. Realmente tem desenhos que falam palavrão, sim. E aí, às vezes, eu já peguei o meu filho do meio, né? De sete anos falando palavrão. Então, ué, mas aonde você viu isso? Pensei que era na escola, amiguinho. Não. Ele falou que era um desenho. Eu fui ver o desenho, verificar. Realmente, era um desenho que falava. E, às vezes, a gente confia no canal infantil. Ah, naquele canal eu posso deixar porque é um canal apropriado para criança e tal. E não é. Então, tem alguns canais de desenho que, na verdade, eles não são para criança. Então, assim, como a gente tem que estar presente. Pai, mãe, quem cria a criança, quem educa tem que estar presente na educação, né? Então, o que acontece? A criança assiste aquele desenho, a gente tem que estar verificando mesmo, assistir junto. Assistindo junto. Às vezes, não tem tempo, trabalha o dia inteiro. Pega um dia no YouTube, puxa esse desenho e vê como que ele é. Assiste, veja os detalhes para orientar, questionar, refletir sobre tudo isso. Porque, às vezes, na televisão ficava mais fácil, né? Porque estava ali, aberto, né? Todo mundo vendo. Mas, às vezes, a criança põe no celular, leva para o quarto ou no tablet e fica ali mais quietinho. E esconde um pouco isso dos pais, né? O pai não sabe o que está rolando ali na mão da criança. Então, é bacana sempre monitorar o que você está vendo. Entrar no quarto da criança e perguntar. Você está aí muito tempo quietinho. O que você está vendo? Não é isso? Porque é uma questão de um clique, ele pode mudar de um desenho para o outro. Eles mudam. E hoje, assim, a criança, até pelo tempo que eles ficam com o aparelho na mão, eles aprendem muito com a prática. Eles usando o aparelho. Então, eles sabem como navegar invisível. Eles sabem como apagar o histórico. Eles sabem tudo isso. E facilita muito aquele microfone, né? A criança não sabe ler e escrever, mas aperta ali o microfone. Fala. Faz a busca. Aparece. É verdade. Tudo é fácil demais. Faz a busca pelo som. Pelo som. E, assim, uma série de questões que entram desde a questão, o que vai atrapalhar, desde a questão da segurança mesmo da criança, da questão da saúde da criança. Tem aumentado muito a obesidade infantil. Porque você fica lá toda hora com... É tudo muito fácil. É, com aparelho. E no próximo bloco a gente vai falar que antigamente a gente tinha hora pra tudo, né? E agora temos ainda? Será que a gente impõe hora e disciplina dentro de casa? A gente conversa disso daqui a pouquinho, tá bom? SBT e você está de volta hoje falando sobre os cuidados que a gente tem que ter com a tecnologia e as crianças. Mas antes da gente continuar, quero mandar uns beijinhos aqui pra você que mandou o WhatsApp pra mim. Olá, minha amiga. Tudo bem com você? Eu quero beijos. A minha amiga Elaine Virginia e Maria Virginia de Aracatuba. Um beijo grande pra vocês duas, viu? Mira, manda um beijo pra nós. Estamos almoçando e assistindo você. Micaela, Jamile, Marcelo e Emilene. Bom almoço pra vocês, viu? Bom apetite. Bom dia. Manda um beijo pro meu marido Fabrício e pra minha filha Helena. Beijo pra vocês dois. Mira, boa tarde. Aqui é o Everton de Mirassol. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma sobrinha com sete anos. E ela quer um celular. E é certo nessa idade já ter um celular? Posso dar pra ela? O seu estúdio está lindo. Parabéns. Obrigada. Vai ficar mais lindo ainda em 2017. Aguarde. Sete anos. Pode dar um presente pra ela já? A orientação que a gente passa é que não. Por quê? Celular como presente pra criança ter o celular dela a partir dos dez anos. Dez anos. A orientação. E com a orientação e supervisão constante. A partir dos dez anos. Antes dos dez anos a gente tem uma série de outros brinquedos que são mais apropriados pro desenvolvimento infantil. Às vezes falam. Ah, e o tablet? Ah, o tablet também é um celular. Isso vai recorrer no mesmo risco, né? Então assim, o celular a partir dos dez anos. Agora, você estava me falando, gente, preste atenção, a Associação Japonesa de Pediatria, os japoneses, são difíceis eles errarem, hein? O que que eles recomendam, Thaís? Estava me contando aqui, eu fiquei boba. Então. Fala pra gente. Eles são os maiores fabricantes, né? De tecnologia e tudo mais, né? Eles recomendam de zero a dois anos não utilizar nem celular, nem tablet. De zero a dois. Zero a dois. Nada. De dois a seis anos, por uma hora por dia. E pra nossa surpresa, de seis anos a dezoito anos, duas horas por dia. Olha isso. Até dezoito anos. Até dezoito anos. Isso em função do quê? Do próprio desenvolvimento infantil. De zero a dois anos, você está expondo a criança à radiação. Você vai expor a criança também a uma série de estímulos neurológicos em função da toda iluminação do celular, som e tudo mais. E isso faz, nessa fase, o cérebro infantil, ele já tem um desenvolvimento de três vezes, né? Com esse estímulo, ele pode desenvolver algumas áreas e estimular de forma errada. E isso pode gerar futuralmente déficit de atenção, hiperatividade, até autismo, tumor no cérebro. Então, assim, tem uma série de pesquisas que eles utilizam. De dois a seis anos, tem a questão do desenvolvimento neuropsicomotor. É importante que a criança esteja, principalmente, o quê? Brincando, correndo, andando, bicicleta, jogar bola. É o mais importante. Então, às vezes, você ter uma atividade que é muito parada e tal, que vai também levar à obesidade infantil. Então, tem a recomendação de uma hora por dia. E aquela que foi, para mim, a surpresa também, até 18 anos, duas horas por dia. Porque tem muito forte essa questão do desenvolvimento. Pois é. E, olha, e se for ver, né, Thais, a gente fala tudo isso, a gente sabe tudo isso, mas é difícil, não tem jeito, né? Muito. A realidade é outra. Com quantos anos a Júlia pediu o celular? Fala, Júlia. Seis, você já sentiu a necessidade de ter um celular? É. Você queria ligar para quem? Ah, eu não queria ligar para ninguém, né, porque eu só quis assistir vídeos, essas coisas. Ah, então você queria um celular, não era para fazer um telefonema, para pedir uma ajuda, para pedir para sua mãe te buscar em algum lugar, nada. Era para você jogar, para você entrar no Facebook, era para isso? É. Ah. E aí, como é que foi, mãe? A culpa também é dos pais, porque ela ganhou o celular com seis anos, mas antes disso, eu acho que eu nem lembro. Ela já usava. Quanto tempo faz? Ela já pegava o meu ou do pai para mexer. Eu já sabia usar, desde pequenininha, assim. Você sabia usar? Então, às vezes vê os pais fazendo também, né? Sim, sim. E acaba sendo um incentivo para o filho fazer. Tem a parte boa, mas também tem a parte ruim, como você disse. Porque é o exemplo, né, Thaís, não tem jeito. A gente fala das crianças, o certo é você dar com dez anos, mas a gente não tira ele da mão. Porque a criança... A gente é o exemplo deles, né? Eles vão olhar a gente, a gente está assim, ó. Exatamente. Ela aprende mais com o exemplo do que com o que a gente fala. Não adianta a gente falar, olha, filho, não fica no celular o dia inteiro. E a gente fica no celular o dia inteiro. A gente fala, mas a gente é adulto, a gente pode, não é assim, né? E também igual a minha prima, que ela fica o dia inteiro no celular. Quantos anos ela tem? Dei, doze. Doze. O que ela fica fazendo no celular? Conversando com as amigas? É, também fica no YouTube, mexendo no celular muito, o dia inteiro. E vamos supor que eu tire o celular de você, Júlia. Eu falo para você, Júlia, você vai ficar o dia todo sem celular. Um dia. O que você vai fazer? Ah, eu não vou fazer nada, né? Nada? Eu vou brincar. Do quê? De boneca, de andar de bicicleta, essas coisas. Mas quanto tempo você acha que você aguenta ficar sem o celular? Um dia, no máximo? Só um dia. No segundo dia você já vai sofrer. Então. Que coisa, né, gente? Olha só, a gente dá risada, mas não é para rir, não. Mas isso tem uma questão neurológica mesmo. A forma que o celular, os aplicativos, vídeo, aquela resposta imediata que a gente tem, pode ver, hoje as crianças não têm a mesma paciência que a nossa geração, elas estão ficando mais ansiosas. Então, o que acontece? A forma como eles utilizam muito o celular, tudo, tem gerado uma ansiedade mesmo nas crianças, delas ficarem um tempo assim, se sentirem até inseguras, porque o aparelho não está perto. Sim. Tem levado a vários quadros, assim, de, assim, até de depressão e tudo mais. É mesmo? Você chega a atender crianças, assim? Por quê? Por que que ocorre isso? O cérebro da gente, quando a gente passa uma situação imediata que leva a algum tipo de prazer, ele vai emitir a dopamina, ele libera a dopamina. E isso começa, torna você um vício mesmo. Então, quando você não tem mais acesso àquilo, o que que acontece? Vai ser esses fatores de ansiedade e depressão, porque não tem essa liberação da dopamina. Ó, tem mãe pedindo socorro, mira, aqui no celular. Mira, socorro! Vamos ajudar a Rosângela de Rio Preto. Ela tem um filho de três anos e ele briga com um filho mais velho por causa do celular. Ela falou que ela não sabe mais o que fazer, Thaís. Mira, eu não sei o que fazer. As crianças fazem muita birra. Bom, do jeito que ela escreveu aqui, o negócio deve estar feio na casa dela. E aí, três anos, birra, eu imagino que ela deve estar passando. Depois a gente vai colocar uns vídeos no outro bloco e, realmente, as crianças ficam nervosas. Elas choram, elas jogam no chão. Elas ficam nervosas quando acaba a bateria do celular, quando a mãe não dá o tablet. E aquilo que eu falei no começo do programa, criança nessa idade aqui, você dá o celular, fica muda, fica quieta por horas, fica lá, é um sossego, né? É bom demais, né? Tá, então, toma o celular aí. Ah, pronto, acabou. Acalma na hora, né? É melhor que chupeta, né? Então, quer dizer, o que a Rosângela faz quando o filho mais novo dela briga com o mais velho por causa do celular? Filho de três anos. E aí, hein, Thaís? O que acontece? Três anos já é uma idade que a criança faz birra. Quem é mãe sabe, é a idade da birra, dois, três anos, até quatro anos. Então, assim, situação difícil dela. Então, ela já tem que contornar a birra e a birra é assim. A criança faz aquele escândalo, tudo, a gente passa a vergonha, porque normalmente eles sabem como manipular a gente, né? E o que acontece? A gente acaba cedendo conforme o lugar que a gente tá. E se ceder uma vez, aí isso aí vira um ciclo. Então, inicialmente, não pode ceder, tem que aguentar a birra, é difícil, é quase impossível conforme o lugar que a gente tá. E aí, ela tem que ceder? Ela tem que dar o celular ou não? Não. Não dá? Ela pode combinar com o filho, por mais que essa idade é difícil, olha, ele vai poder ficar, deixa dez minutinhos, mas não ceder na hora da birra. Olha, seu horário do celular é tal horário. Combina antes, é isso? É. E pega. Olha lá, Rosângela, faz isso, combina determinados horários com ele. Pode combinar horário do celular pro mais velho e horário do celular pro mais novo? Sim, pode. De manhã, de tarde, de noite? Combinar um horário. Três vezes por dia tá bom, tá, Thaís? Tá bom, tá no limite. Olha lá, Rosângela, três vezes por dia. Ó, tô sendo boazinha. Fala que a Mira que deixou três vezes por dia, mas se fizer birra vai ser uma vez por dia só. Vai ser. Pode ser, tô certa? Três vezes por dia, uns dez minutinhos. Eu queria andar de psicopedagoga. Dez minutos, três vezes por dia. Por pequenininho, sim. Por pequenininho. Duas vezes por dia, então, pronto. É. Melhor. Vamos ver um vídeo aí da criança super nervosa, viciados em celular. Olha só. Vou ligar, tá bom? Vou ligar. Ó, tem uma notícia muito triste. Acabou a bateria, viu? Não, não acabou. Não acabou a bateria. Não acabou a bateria. Olha aqui, deixa eu te falar. Eu vou pôr pra carregar, tá bom? Não. Acabou a bateria. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não. Viu só, gente? Ela entrou em desespero. Sim, mas é bem. Ela entrou em desespero. Júlia, você viu? Você já tinha visto esse vídeo? Eu já. E aí, quando acaba a bateria do seu? Quantos por cento? Tá, Júlia, você viu já? Vamos ver aqui. Tá cheio. Ufa. Você usou pouco hoje. Ufa. É, eu quase nem usei hoje. Quase não. Porque eu esqueci o meu celular lá em casa quando eu tava na casa do meu pai. Entendi. E daí ela fica na casa do pai e lá tem o Wi-Fi, você tava me falando. E aí lá ela utiliza só quando tá no Wi-Fi. Quando ela não tá lá, como que você regula? Quando ela não está lá, não tem chip no celular dela, de internet, porque ela gasta tudo assim, em um, dois dias. Então nem compensa. Então como é que é? Você fica caçando lugar que tem Wi-Fi, é isso? Aí em casa, TV a cabo, na casa do pai, Wi-Fi. Entendi. E daí quando tá na sua casa então? Na minha casa? Aí eu só fico na televisão, porque lá tem desenho, essas coisas. Muito bem. Então você dá um tempo no celular quando você tá na sua casa? É. Ai, que bacana. Então gostei, gostei. Você consegue dividir o seu tempo com outras atividades, é isso? É. É assim que tem que ser, tá certo. Então tá bacana o jeito que ela tá fazendo com a Júlia. Ela consegue ter outra visão de outras coisas que ela também pode fazer e se divertir, tá isso? Sim, ela tá conseguindo assim, dividir. Uhum. Assim, combinar bem com ela. Uhum. Ter essa função. Muito bem. Então no próximo bloco a gente vai ver mais crianças desesperadas e também te dar algumas dicas de outras atividades que você pode também negociar aí com o seu filho pra não ter exagero, ok? A gente já volta. Estamos de volta com o SBT e você. E agora me conta, o seu filho, a sua filha está exagerando? Está ficando mais do que você gostaria no celular ou no tablet? Você pode mandar o seu WhatsApp pra gente. E aí, hein? Como será que a gente tem que lidar com isso? Agora, as crianças estão muito inteligentes, né? A gente tem que concordar com isso. Você entrega o celular na mão deles, eles sabem fazer tudo. E na internet a gente encontrou um bebezinho de um ano de idade que mexe no celular como gente grande. Dá só uma olhada. Isso é porque os que não acreditam que a Gabiela sabe mexer no celular. Volto ao vídeo e anjo. E aí, a gente vê o vídeo desse. Um dedinho desse tamanhinho, assim, né? Clicando em tudo, na maior rapidez. E você pensa, ah, não sabe o que está fazendo? Sabe sim, viu? Porque escolhe o vídeo que quer. Porque a filhinha da minha amiga faz isso daí. Ela vai, ela entra, ela sabe exatamente onde está o vídeo. Ela vai, ela olha no WhatsApp. Ela sabe pelas carinhas, né? Pelas fotos. Ela acha a carinha do pai, a carinha da mãe. Ela sabe as conversas, ela sabe tudo. E, ó, catatauzinho de um aninho de idade. Aí você fala, ah, é bonitinho, não sei o que tal. Agora, você para pra pensar, Thaís, é uma criança de um ano, né? Com um celular na mão. É muito pequeno, né? É uma criança muito pequena. Quais são os riscos de uma criança nessa idade já mexer num aparelho? É a questão que eu falei, né? Da hiperestimulação cerebral. Você vai acabar desenvolvendo com o tempo, provavelmente pode acontecer dessa criança, ela ter um déficit de atenção em função dos estímulos mesmo cerebrais virem muito rápido. Eu vi um bebê, é neto de uma amiga minha. Ela é pedagoga também e ele estava na janela, não tinha um ano ainda, olhando a janela, o vidro, olhando e ele passando a mãozinha. Tentando mudar a imagem da janela. Aí eu pensei, gente, esse mundo digital. Outra questão também que fica dessa questão desse mundo digital, como as crianças estão assim, são situações muito novas que a gente está tendo que lidar. Meu filho, quando ele estava com dois, três anos, ele achava que tudo que acontecia podia passar no YouTube. Porque a gente filma muitas coisas, né? E depois passa ele, mãe, põe no celular, ou põe no YouTube aquele dia que eu estava fazendo tal, tal coisa. Como se tudo que a gente vivesse fosse filmado o tempo todo. Então, assim, na cabecinha deles, algumas questões que a gente nunca parou para pensar, eles estão elaborando novos pensamentos que a gente nunca parou para pensar que eles poderiam ter. Então, assim, são questões que, para criança pequena, é bem complicado. E essa criança já mexe, é a hora que a gente vê, ai, que bonitinho, já mexe em tudo, ou já sabe abrir tal programa, tal, porque eles vão pelo desenho, tudo. E a gente acaba estimulando, achando bonitinho. E, na verdade, isso não é bonitinho. Não é tão legal assim. Então, assim... Saber mexer, entregar ali um pouquinho, eu acho que até tudo bem, mas não estimular isso, então, Thais, é isso? Não deixar muito tempo. Porque, às vezes, é mais confortável para a gente, ai, a criança está dando trabalho, fazendo birra. Ou eu estou dirigindo o meu carro, eu deixo o celular num joguinho para a criança ficar quieta, tal. Para a gente, acaba sendo cômodo. Igual falavam antigamente da televisão babá eletrônica, hoje a gente tem as minis babás, né? Sim, sim. Então, acaba acontecendo isso. E com o tablet, tem o mesmo problema? Olha, porque aqui o Alex de Arasatuba, ele tem uma filha de dois anos, e ele quer saber se pode dar um tablet para ela, porque ela quer assistir desenho. O tablet, não para fazer ligação, só mesmo para assistir ao desenho, vai uma mini televisãozinha, no caso. Tem problema também? O tablet, a gente vai ter o quê? A questão de, se você limitar a internet, o acesso, principalmente às redes sociais, você vai ter um pouco mais de garantia de segurança em relação a questões, assim, de expor a criança, o risco de pedofilia, que hoje acontece e tal. Só que você ainda vai estar naquela questão da radiação, você tem que controlar o tempo. E da estimulação também neurológica e tudo mais. O que ele pode usar? Não só os desenhos, existem alguns aplicativos que são muito educativos. A gente também não pode só condenar o uso. Existem aplicativos para alfabetização. Tem criança que não consegue, tem alguma dificuldade dos métodos de alfabetização e tal. Algumas escolas já usam tablet como material pedagógico, vem as apostilas online e tudo mais. Só que esse tempo também deve ser apenas mais um recurso pedagógico de aprendizado. Não pode ser o único. Tem que saber usar caderno, escrever, manuscrito, né? Então, assim, apenas mais um recurso. Assim, para a criança brincar também, apenas mais um brinquedo. Não pode ser o principal. Ô, Júlia, você leva o celular para a escola? Não. Não pode levar? Você não deixa levar? Não pode. Não pode e não leva? E nenhuma amiga sua leva nada? Não. Como que você, em casa, Eliane, fez para ensinar para a Júlia que ela só tem os oito anos dela, que você deu o celular, porque você resolveu dar, entendeu? Você permitiu que isso acontecesse na vidinha dela, assim. Como você comandou a situação? Em casa, com ela, é tudo muito conversado. Tudo é conversado. Então, você vai fazer isso para ganhar aquilo, ou ganhar aquele tempo a mais. Ela dorme dez horas, ela pode dormir dez e meia. Então, a gente vai controlando tudo na conversa. Certo. Sempre na conversa. E, graças a Deus, está dando certo. Não tem birra, não tem nada. Não tem birra. Muito bem. Tem uns bicos de vez em quando, mas faz parte. Mas ela é criança. É, até aí, né? Até aí vale. Aí pode. Vale, né? Agora, aquela mãe que tem realmente um problema sério, Thaís, que eu estou vendo aqui, está chegando mensagem que não para. Meu filho tem dois anos, já desisti, eles fazem birra, eles não saem do celular, não querem ver mais nada, não querem sair de casa, não consigo fazer meu filho fazer outra coisa, não consigo fazer meu filho sair de casa. Ele é louco por jogos, louco por internet. Realmente, é uma febre. A gente não tem como negar isso, né, gente? A gente está vivendo agora numa era de tecnologia, numa era de que isso daqui, de que o tablet, de que vai até a própria televisão, Netflix, os seriados, está envolvendo muito essa nova geração e a gente vai ter que encarar isso de frente, né, Thaís? Não tem jeito. Eles já nasceram com tudo isso à disposição de frente da gente, que tem que se adaptar agora a tudo isso. E é como você falou, os novos pensamentos que estão na cabecinha deles, né, acima de tudo, estão se criando novos pensamentos que a gente nem sabe quais são, né? Essa mãe que tem muito problema dentro de casa, o que você indica ela fazer? É realmente tirar? É realmente limitar? Ou é realmente... Ou cabe uma conversa, você acha, nessa situação? Ou não? O negócio tem que ser drástico? Criança pequena é mais difícil ter essa conversa, esse diálogo. É, exatamente. Mas a gente não pode ser drástico também. Porque a criança está acostumada, todo dia, com o aparelho e tal, você tirar, de repente, sumir, você vai, assim, vai ter outro problema também. A criança, você vai desencadear outras questões. Você pode ir reduzindo aos poucos e ir substituindo, tentar detectar na criança uma outra coisa que ela acha muito legal e gosta de fazer. O que acontece hoje, infelizmente, as mães não têm mais o tempo que as mães da nossa época tinham, de se dedicar para os filhos, de estar mais presente, em função mesmo da sociedade, ter que trabalhar muito, estudar e tudo mais. Então, às vezes, esses aplicativos e tudo mais, é um facilitador para a gente mesmo, para a correria do dia a dia. Então, o que pode fazer? Ela ir reduzindo. Pega um brinquedo, assim, uma boneca que ela quer muito, alguma coisa, às vezes, compensa esse investimento e ir substituindo. Entendi. Então, assim, hoje as crianças têm mais dificuldade até de interação social uma com a outra, porque ficou muito individualizado. Às vezes, consegue conversar com um amigo, alguma coisa pelo WhatsApp, não conversa pessoalmente. Então, com a criança pequena é mais difícil em função das bisas, mas tem que ir reduzindo, tem que ir conversando. No começo, vai sofrer, vai ser aquele escândalo, vai ser aquela birra mesmo. E é muito difícil. Esses dias eu fui no salão, eu fiquei boba, desculpa te interromper, mas eu fiquei boba, uma festinha de 15 anos, tinham quatro adolescentes de 15 anos sentadas, né, na minha frente, e eu observando as quatro, as quatro no celular. As quatro viradas, uma de frente para a outra, as quatro no celular, uma olhando no seu celular, e as quatro comentando o que viam no seu celular. Entendeu? Mas elas não estavam conversando entre si. As quatro, assim, falando, ai, você viu? Vi. Não sei o que, as quatro, acho que na mesma rede. E eu falei, nossa, mas elas ficaram assim, acho que umas duas horas. Falei, puxa, né, que, que, vou falar que é errado? Não, vamos falar que é diferente, vamos falar que é uma nova geração. E eu acho que é o que a gente tá caminhando, né? Sim. Essa individualidade, individualidade que, não sei se é legal. Enfim. Bom, no próximo bloco a gente vai falar que também tem coisa boa, tá, gente? Calma, calma, nem tudo tá perdido. Tem muito aplicativo legal e muita coisa bacana pro seu filho aprender também através da internet. Um rápido intervalo e a gente já volta. Voltamos. E olha, gente, em alguns casos o celular ajuda também no desenvolvimento das crianças. Como no caso da Alice Varini. Ela tem dois anos e seis meses. Ela adora assistir desenho no celular. E adivinha? Ela aprendeu a falar inglês no celular. Veja só. Então conta o número pro papai. One? One, two, three, one. One, two, three. Muito bem. Conta de novo. One, two, three. Muito bem. Muito bem. Tá vendo só? Tem o lado bom também, né, Thaís? Existem diversos aplicativos que a mamãe pode baixar que são pedagógicos. Tem também as aulinhas de inglês pra todas as idades. Ou seja, é só a gente fuçar que tem o lado bom da internet, não é? Tem. E é muito simples. Conforme o que você quer trabalhar com a criança, por exemplo, a alfabetização. Ou sílabas. Se você colocar na busca do próprio Play Store, ele já aparece alguns aplicativos. Você baixa em menos de um minuto, usa, não quer deixar aquilo ocupando a memória, desinstala. Desinstala, abaixa o outro. Então, assim, tentar... Essa substituição que eu falo, às vezes, da criança ficar ou muito à toa, muito livre. Ela pode usar, mas ela não pode ficar tão livre, sem orientação. Você tem que estar sempre por perto, vendo o que tá fazendo. Tentar... Às vezes a gente chega e sugere diretamente pro filho, eles não querem. Porque eles não querem fazer o que a mãe fala, né? Mas você chega, olha, achei um negócio legal, tal. Conforme a forma que a gente fala, aí funciona. Viu só, Júlia? Que legal. Sim, eu também vou fazer curso de inglês. Viu? Que legal. Olha aí, que ótimo. Não pelo celular, né? Não. Vai na escola lá fazer. Ufa. Que muito bem, isso aí. Sempre é bom, né? Fazer um curso a mais, né? É. E tem também aplicativos que a mamãe pode ficar, ó... De olho. De olho. Tem controle para pais. Vocês conseguem controlar o WhatsApp, que é conversado o tempo todo. Tá bom ouvir agora, Júlia. O que a criança acessa e tudo mais. Então, assim, existe como relacionar o aparelho da criança com o dos pais. Então, são aplicativos... Eu tava olhando um aparelho... Tem aparelhos que já saem com esse controle para os pais. Tem GPS, localizador da criança e tudo mais. Eu tava vendo, não é um preço tão alto. Por menos de 300 reais, você consegue comprar já o celular com isso. Com esse GPS. E também vem dos japoneses. Opa! Eles pensam... Que eles pensavam já nessas questões e tal. E tudo mais. Agora, em relação a esse uso mesmo, a gente às vezes tem... É uma tendência a condenar muito a internet, o celular, tudo mais. Só que, por exemplo, existia na nossa época biblioteca. Biblioteca tinha enciclopédia com todos os temas. E a gente também tinha que ir aprendendo a saber o que a gente tá buscando. E a mesma coisa tem que ser hoje com os usos dessas tecnologias. A gente tem que ter uma orientação de supervisão do que a criança pode usar. Porque eu vou ter tudo quanto é tipo de conteúdo. Então, eu posso ter, por exemplo, no YouTube, desde uma programação, assim, educativa, pedagógica, material apropriado, como coisas inapropriadas. Então, o que é importante é a gente estar presente e saber supervisionar isso. Viu que anda alguma coisa errada? Diálogo. Não funcionou diálogo? Aí a gente pode ser um pouco, assim, ó, vamos limitar o uso. Ah, então vai ficar tantos dias sem. Voltou a dar o celular pra criança, aquilo ocorreu de novo? São coisas que, às vezes, assim, não é muito bom. Vai ter toda uma linha que não é muito bom castigar. Mas você retirar porque não tá sabendo lidar, porque são situações que, às vezes, colocam em risco. Então, às vezes, compensa você retirar mesmo o uso. Se não tá conseguindo ter uma supervisão tão boa, porque a gente não tá o tempo todo lá dos filhos. Exatamente, é difícil, né? Thaís, a produção tá me falando aqui no ponto, que tá chegando muita pergunta, pra gente dar uma reforçada. O que que a mamãe e o papai podem fazer na hora da birra? Estão falando aqui muitas perguntas ainda. A criança na hora da birra, a criança menorzinha, que realmente não consegue ficar sem o celular, e a mãe tira e a criança se joga no chão, faz a birra. Também o controle de horário, como fazer esse controle, e se existe um horário mais adequado e indicado pra criança ficar. E quanto tempo por dia? Dá pra gente dar uma reforçada nisso daí? Que os papais realmente estão tendo dificuldade pra tirar o celular da criança. A questão da birra, olha, é uma das fases mais difíceis pra trabalhar com a criança mesmo, é a fase da birra. Fez birra, a gente faz o quê? Fez birra, primeira coisa, a gente não pode ceder na birra, ceder uma vez, vai fazer outra, outra. Só que tem criança que ela para, entendo? Dá um tempo, ela para de fazer a birra, para de chorar, jogar. Você vai tentar o quê? Primeira coisa, tirar o foco de atenção daquilo. Olha, tem outra coisa mais legal, vem ver isso aqui, pega no colo, vai pra lá, tenta distrair. Só que tem criança que não tira da cabeça. Ai, birra, tira a gente do sério, né? É birra, 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 gente. O que a gente pode... Olha lá, não é? É bem isso mesmo. O que dá vontade de fazer? Ah, pode castigo. Pode castigo. Mas assim, o que a gente pode fazer? Ah, acontece situações que a gente tem, acaba cedendo. Cede, assim, olha, vou deixar agora, mas por pouco tempo depois você vai fazer tal coisa. São combinados. Daí passou, acalmou, combina com a criança. Olha, você fez isso. Mamãe não achou legal o que você fez. Então, vamos combinar? Vai ser assim agora. Tá. Mesmo assim, eles... Gente, birra, falar a verdade, vai... É. Pra você tirar um comportamento de birra, vai mesmo. Não é assim. Ai, faz isso, deu certo. Não tem receita, pronto. Tenha paciência na hora, é difícil, né? É. Respira, olha pra criança, respira de novo, respira de novo e tenta convencer. São comportamentos que a gente modifica a longo prazo. Assim, você vai pensar num seis meses, às vezes. O negócio é não ceder, então, né, Thaís? O negócio é não ceder. Mas tirar o celular. Sim. Tira na hora. Mantenha a posição. É, porque vai quebrar, vai jogar listagem isso mesmo. O negócio é retirar o celular e manter a sua posição. Manter o que você falou. É. Tá. Não ceder. E quanto tempo por dia uma criança pode ficar com o celular na mão, vai? Vamos falar, então, pelo que eu percebi aqui pelas questões, são crianças menores que a Júlia, vai? Faixa de cinco anos de idade. Uma hora. Uma hora por dia. Por dia. Porque ela vai ficar com o celular, aí a criança também, ela tem a questão da televisão também, que é outra coisa que normalmente eles ficam bastante horas também, vendo... Então, assim, são uma série de tecnologias. E tem um horário por dia que é mais indicado? A noite, por exemplo, não é muito legal? A noite, antes de dormir, não é indicado, que vai interferir no sono, por causa da hiperestimulação. Então, isso, às vezes, faz com que a criança não consiga dormir. E aí, às vezes, ela dorme com o celular ligado, atrapalha na qualidade do sono. Tá. Tem saído algumas notícias de bateria de celular, às vezes, tem mania de deixar carregando e ficar com ela na cama, de hiperaquecimento do aparelho, não é bom deixar na cama. Lembrar que aqui dentro tem uma bateria, né, gente, que é um equipamento eletrônico também, né, não é um brinquedo, né, não vamos esquecer disso. Horário de comer é horário de comer, a gente não pode estar com o celular do lado, a criança também não. O que que tem acontecido? Ou a criança se distrai e não come nada, ou ela acaba comendo, 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 porque tá... Igual comer na frente da televisão, a gente acaba comendo mais. É. E vamos dar o exemplo, né, Thaís? Eu acho que mãe e pai também tem que dar o exemplo. Às vezes, a gente fala e a gente diz, não, mas a mamãe tá trabalhando, o papai tá trabalhando. Então, significa o quê? Que aquilo é importante pra você. Mas o desenho pra criança, ou o joguinho pra criança, é o que importa pra ela. Do mesmo jeito que o trabalho é importante pra você. Então, quer dizer, vamos dar o exemplo ali. Então, na hora de almoçar, na hora de jantar, também deixa o seu celular de lado e dá atenção pra criança. Bom, gente, tem muita pergunta aqui, espero ter ajudado você aí de casa. É um assunto complicado, né, porque tá aí no nosso dia a dia, tá aqui, né, do ladinho da Júlia o tempo todo, tá do lado dos nossos filhos o tempo todo, mas o negócio é a gente agir com carinho, com atenção, sempre ficar de olho, olhar o histórico o tempo todo e acompanhamento sempre por perto, né? Viu que fugiu do controle? Procura um profissional. É isso que a gente tem que fazer. Thaís, obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. Parabéns pelo Jacobi, o filhinho lindo dela de dois meses. que tá aqui no estúdio esperando pra mamar, né? Parabéns, viu, Thaís? Obrigada por ter vindo, tá? Obrigada, agradeço. Julinha, obrigada por ter vindo, prazer te conhecer, tá bom? Você é muito linda. Obrigada. Obrigada, Eliane. Muito obrigada, foi um prazer. Boa tarde, prazer. Você de casa fica com Deus, a semana só tá começando, amanhã é quarta-feira e eu te espero aqui, meio-dia. Um beijo, fica com Deus, se cuida. Tchau, tchau. Nosso amor só cresceu Me sinto no céu Mudou meu astral Parece carnaval Waiting for you Waiting for you Vou te esperar I've been waiting for you Waiting for you I've been waiting for you